Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha, tudo tranquilinho? André Miranda com vocês aqui para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Fala galera, hoje vou mostrar para vocês como ligar o controle de longa distância Headline. Então vamos lá. Primeira coisa, para você usar o controle de longa distância Headline, você tem que ter um aparelho que tenha a saída WR, que é esta saída aqui galera, para controle de volante. Então é essencial, por quê? Vamos tirar ele aqui. Vamos pegar a central aqui. Então, vamos lá na central aqui. Esta aqui é a antena da central. E aqui galera, este aqui vem com esta entrada tipo P2, que é o que a gente vai conectar ali, na saída WR deste Pioneer aqui. Então, já vamos conectar. Já está conectado. Aqui, são os fios de alimentação, positivo e negativo. Polistra branca, positivo. Todo preto, negativo. Então, vamos fazer esta ligação ali, e vamos testar. vou ligar aqui, o positivo e o negativo. E a gente vai colocar, tocar. Agora eu vou virar ele galera, então vocês viram né, só conectar aqui. Vou virar ele, vou conectar, o conector do rádio aqui, do Piner. E vamos lá. Já liguei o rádio. Ó, já está cheando. E vamos pegar o controle aqui agora. E já fazer o teste. Vamos ver. Vamos configurar. Então, vamos lá galera. Agora aqui, a gente vai configurar. Eu precisei de aumentar aqui o fio, para dar para vocês verem aqui. Então, vamos apertar o botão dela, vai acender o LED vermelho. Eu venho aqui em mais. E pronto. Já está configurada. Já está funcionando. Pronto. Pronto. Não tem segredo. Passa para o USB. E pronto. Com o aparelho Piner galera, já está configurado. Você pode usar também ela em algumas multimídias, essas MP5, algumas que vem para a saída resistiva. Aí você vai ligar nesses dois fios aqui, que são esses maiores aqui. aqui ó. Tá? Geralmente não tem polaridade, quando você for ligar, nas saídas resistivas, das multimídias. E quando você for ligar, com as saídas resistivas, você não vai utilizar, a saída WR, P2, que a gente conectou aqui atrás. Tranquilo galera? Então não tem segredo algum. Positivo e negativo. Ligou na saída WR. Apertou aqui. Mais. Está configurado. É isso aí galera. Mais um vídeozão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou já está ligado, deixa aquele like aí para a gente. Se inscreva no canal. E valeu. Tamo junto de mais. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho